O que é que você escreveu? O que eu fiz tivesse sido importante para as empresas e para as pessoas. Então, é assim um legado para os meus filhos, para a geração, para essa nova geração da comunicação. Tenho absoluta certeza que aí tem lições, principalmente de trabalho, de fazer as coisas bem feitas, de lealdade e de amizade, que vai servir para essa nova geração. Eu tenho, Álvaro, vem cá, aqui um exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo, na sala dele tem um retrato meu, e ele disse que se inspirou no trabalho. Sem dúvida. E tenho, mais do que isso, uma relação de trabalho que nem sempre é amistosa, às vezes é conflituosa, mas gerou uma relação de amizade. Hoje somos amigos, amigos da família dele, a filha dele me tinha como ídolo maior. É a mesma lição que tem no livro da minha relação com os Claudinos. Foram, que eu digo que ainda hoje trabalho, e o seu Valdeci fez questão de mandar um depoimento e assinar. Dizendo, mais do que tudo, eu sou um grande amigo, porque as pessoas saem das empresas chutando o pau da barraca. Eu não tinha necessidade de pedir emprego, mas se o meu negócio tivesse dado certo, que porta eu iria bater? Então, isso são as lições desse livro. Eu acho que me empolguei com o livro. Cada dia que eu leio, eu tiro uma lição, e vejo que, principalmente de ter lido depoimentos, como o do Álvaro, que disse, olha, me inspirei naquela nossa relação, no seu trabalho fazer. E ele sabe que eu era um cobrador muito intenso. Mas, o exemplo que ficou, e por isso que ele é um empresário de sucesso, é porque ele fazia as coisas bem feitas, e ele também está fazendo as coisas bem feitas.